Música Tudo tranquilo, Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo de Ark Mobile E no vídeo de hoje como vocês sabem toda quarta-feira tem masmorra no canal E hoje vamos fazer essa masmorra aí que tá um pouquinho difícil viu galera Temos dois espinhos obrigatórios no mínimo se a gente quiser concluir essa masmorra Mas calma lá que eu já vou falar dessa masmorra Se você é novo por aqui seja muito bem-vindo Já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo E já arrebenta aquele like que ajuda demais o canal galera Vamos lá, falando sobre a masmorra desta semana galera Masmorra super hard galera Que tem a foto aí, as famosos bichinhos né Libélulas, enjoadas, chatas demais E uma aranha de lute aqui Temos um tech granada, teleporter tech, peitoral de pele E botas tech Tá galera O mapa dessa masmorra eu postei no nosso grupo do Whatsapp E também tá na nossa comunidade Que se você quiser dá uma passadinha lá Pra você ver o mapa completo dessa masmorra Então bora lá pra mais uma masmorra E aí E aí Que se você quiser dar uma passadinha lá E aí Que se você quiser dar uma passadinha lá E aí Que se você quiser dar uma passadinha lá E aí Que se você quiser dar uma passadinha lá E aí Que se você quiser dar uma passadinha lá E aí Que se você quiser dar uma passadinha lá E aí Que se você quiser dar uma passadinha lá E aí Que se você quiser dar uma passadinha lá E aí Que se você quiser dar uma passadinha lá E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto